É uma maravilha, é o começo. É, não é? É, como eu, o Dr. Petrama, a escrita-se toda, 10 da manhã, eu já, por favor. E a mais, eu, apesar de já ter um pavô, por que a... a três mais? A três mais, mais, mais. Sim, acho que a três de ontem, ela não inseriu, não. Ah, tá bom. Sim, não. Pode tirar fotos. Não, esse é hoje. Não, essa é chamada. A gente tem que ir pra lá. A gente tem que ir pra lá. Eu vou intervencionando. Sim, a cidade de cá. É uma coisa que parece que não está lá. Você diz muitas coisas. Sim. Uma coisa qualquer. Bom dia. Bom dia.